E aí Olha a gente começa o quadro de hoje trazendo mais um registro do preguiçoso. Preguiçoso é o gato chumbinho do telespectador Claudio Honor do povoado Sapé lá no município de Itapuranga da Júlia. Olha aí a folga do preguiçoso. Que sono bacana o chumbinho lá em Sapé Itapuranga da ajuda, né? O preguiçoso aí é o chumbinho pra não haver nenhuma comparação. Tá igual ao torcedor do Vasco da Gama. Tá igual a Cláudio Rocha relaxado, aliviado com a permanência na primeira divisão do campeonato brasileiro. Obrigado Claudio Honor pelo registro e parabéns aí o chumbinho no Sapé na cidade de Itapuranga. Olha agora nós vamos mostrar um cachorro bom de boca. A raça eh a ração aliás a ração não pode cair do prato que o Fred traça tudo eh comendo fazendo pose pra comer. O tutor eh deste cãozinho eh deste belo animal é o telespectador Marcos morador do loteamento Bonfim bairro Soledade aqui na capital Sergipana. Valeu Marcos obrigado pela sua participação obrigado pelo registro e parabéns pelo bonitão Fred. Agora tem um detalhe viu meu irmão e haja a ração pra você dar pro Fred. Olha agora um pedido de ajuda. O gato laranjinha está desaparecido desde o último sábado dia dois de dezembro. Ele foi visto pela última vez no bairro Lamarão aqui na capital. Se você tem alguma informação sobre o gato laranjinha por favor entre em contato com a tutora dele a Viviane pelo número anote aí nove 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 sete nove três cinco nove três. Volta aí pra casa viu Laranjinha? Eu peço a você também que só ligue se tiver efetivamente a informação. Olha e o telespectador Gilvan lá do H Menor Magalhães, meu amigo Gilvan, ele pede ajuda para localizar a cadelinha Júlia que está desaparecida desde a última segunda-feira. Ela pertence a netinha do Gilvan que tem apenas cinco aninhos e está muito triste sem querer inclusive se alimentar. A informação do Gilvan é que a cadelinha se assustou com o barulho de uma moto e saiu correndo. Ela foi vista pela última vez no mercado do bairro América. A Júlia é pretinha e tem olhos e peitoral na cor marrom. Quem tiver alguma informação sobre a cadelinha pode por favor ligar para o número nove. Anote aí por favor. nove 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 oito meia sete dois dezoito. O Gilvan inclusive está oferecendo uma recompensa para quem tiver eh alguma informação sobre esta cadelinha. A